Uma das coisas mais importantes na vida, sem dúvida, é o conhecimento. Sem ele a sua vida fica estagnada, por isso você precisa conhecer os cursos de graduação e pós-graduação da Unifavene. São 28 cursos superiores e mensalidades a partir de R$ 109,90, com as melhores notas do MEC. E a Unifavene também oferece mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 79,90, isso mesmo. Ligue agora 0800-590-1110 ou acesse grupofavene.com.br e faça já a sua matrícula. Aproveite nosso ensino à distância e comece a mudar o seu futuro no conforto aí do seu lar. Esse QR Code aqui na tela é para você concorrer a mais de 5 mil bolsas, além de descontos que variam de 25% a 40%. Aproxime seu celular, se inscreva e comece a melhorar de vida. Grupo Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil.